Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. E hoje nós vamos iniciar o programa com os fatos que foram destaques no final de semana do Linharense. Nós vamos agora com o Manuel Neto, que traz os destaques no dia. Olá, Osvaldo. Um abraço para você e para os telespectadores, os amigos que acompanham o Ronda na TV. Um homem de 33 anos foi encontrado morto na última madrugada na S440, que liga o balneário de regência à BR-101. A informação é a seguinte, ele estaria caído nas margens da BR, próximo à comunidade de areia, onde também foi constatado um tiro em seu rosto. Próximo ali também estava uma garrafa de cachaça e alguns pertences desse homem. O nome dele seria Jadir da Silva, como já disse, 33 anos. A polícia também está investigando esse caso. Uma outra situação que aconteceu foi o arrombamento de uma igreja evangélica lá em Sorretama, na madrugada de sexta-feira. Pelo menos R$ 4 mil foram levados dessa igreja. Não é a primeira vez, Osvaldo, que essa igreja é arrombada. No ano passado, em novembro, pelo menos R$ 10 mil foram levados também dessa mesma igreja. Não havia ninguém no local no momento do arrombamento. A polícia investiga o caso e tenta chegar aos autores dos dois crimes. Obrigado, Manoel Neto. Mas agora nós vamos a uma divulgação de lista de procurados fornecida pela polícia de Cachoeira do Tapemirim. Vocês prestem atenção porque vocês podem ajudar a polícia. A lista dos procurados foi divulgada pelo delegado da Delegacia de Crimes contra a Vida. Segundo ele, todos são procurados por homicídios que aconteceram desde 2012. São eles. Alex Truguilio Buquerone, de 26 anos, procurado por homicídio em dezembro de 2014. Amaro de Souza Coelho, 46 anos, acusado de matar duas pessoas em Cachoeira em 2015. Antônio Carlos Rodrigues Suete, 49 anos, matou um adolescente em julho de 2015. Cláudia Antunes de Oliveira, de 20 anos, procurada por homicídio em 2014, em Cachoeiro. Edson Campos de Freitas, de 33 anos, vulgo Edinho Bomba, homicídios em 2011, 2012 e 2015. Jaqueline Antunes Sequim, de 28 anos, procurada por homicídio em 2013, em Cachoeiro. Petrício Colli Sequim, de 36 anos, com dois homicídios em 2012 e um em 2013 e um em 2015. Segundo o delegado dos sete procurados, três são de alta periculosidade. O Amaro, há vários anos, já se destaca no mundo criminoso Amaro de Souza Coelho. Ele já se destaca, já foram imputados a ele inúmeros crimes, inclusive contra a vida. Ele originalmente residia em Vargem Alta, me parece que é um pequeno empresário lá. E ele tem um poder econômico e um pouco mais elevado que a média das pessoas que incorrem em homicídios. O segundo que nós destacamos como de elevada periculosidade é o Edson Campos de Freitas, conhecido como Edinho Bomba. Três homicídios foram imputados a ele. Nesses três casos, a prisão dele chegou a ser decretada, a prisão preventiva. E agora, mais recentemente, no ano de 2015, ele foi acusado de cometer mais um, a morte de Fábio, ocorrida no bairro Nova Brasília. E ele ainda se diferencia por ser apontado como um fornecedor de drogas que abastece pontos de venda variados em Cachoeiro. Talvez o mais emblemático deles, um perfil totalmente diferenciado, o Petrício Colli Sequin, também conhecido como Macarrão. Em princípio, ele é travestido da aparência do bem. Diferentemente da maioria dos homicídios, ele não se atribui a ele nem uma morte ligada ao tráfico, e sim, mortes friamente planejadas, relacionadas a desentendimentos pessoais de só menos importância e que, para ele, parecem ganhar uma relevância grande. A intenção da polícia é trazer ao conhecimento da população o nome e o rosto dos homicidas para que possam ajudar dando qualquer informação sobre os procurados. O colaborador pode entrar em contato com o 8-1, diz que denuncia, o sigilo é absoluto, e se porventura algum colaborador vier a visualizar, em um determinado momento, a presença de qualquer desses agentes em via pública ou num local que não possa ser bem, um local não estável, a pessoa deve ligar para o 190, que é o número de emergência do CIODES, e, se ela desejar, basta que ela informe ao CIODES que ela não quer se identificar, que o CIODES certamente atenderá a esse pedido e o sigilo também será assegurado. Por fim, o colaborador pode também procurar a Delegacia de Crimes contra a Vida, que, sendo da vontade do nosso colaborador, certamente a identidade dele também será mantida no mais absoluto sigilo. É muito importante frisar que vocês não precisam se identificar, e caso essas pessoas venham a ser presas, nós vamos acabar com essa sensação de impunidade, e com certeza a violência vai diminuir, o que vem só crescendo com o tempo. Só para vocês terem ideia, no interior do nosso município, em Farias, zona rural, um homem foi morto por ter negado uma cerveja. Vamos à matéria? O trabalhador rural Agnaldo Vitorini, da Silva, de 39 anos, foi morto na última sexta-feira, na frente de um bar, na Avenida João Soprani, à Avenida Principal do Córrego Farias, distrito de Linhares. Pelo menos seis tiros foram efetuados contra Agnaldo, que faleceu na hora. Até o momento, ninguém foi preso. Agnaldo trabalhava num sítio da região. De acordo com a testemunha, Agnaldo teria começado a agredir um homem, pedindo que o mesmo pagasse uma cerveja para ele. O pedido foi negado. A partir daí, a vítima, de posse de uma faca, começou a fazer ameaças. Testemunhas contaram que, logo após o desentendimento, dois homens de moto pararam em frente ao bar e fizeram vários disparos. E, logo depois, evadiram-se do local. É, como vocês viram, a coisa está feia. No próximo bloco, nós vamos voltar com as informações que foram dadas semana passada a respeito daquele rapaz que foi morto em bebedouro. A polícia ainda não sabe, me parece, se foi assassinado, se não foi, se foi acidental. No próximo bloco, nós retornamos. Agora sim, vamos ver o que a polícia tem a dizer a respeito do rapaz que foi assassinado ou que foi encontrado morto em Rio Quartel. As circunstâncias da morte do pequeno Hedley Conceição de Souza, de 10 anos, ainda são um mistério para a polícia. O garoto foi encontrado morto com um tiro na cabeça dentro de uma casa na Rua das Flores, em Rio Quartel, distrito de Linhares. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira. Na hora do disparo, segundo vizinhos, o menino estava dentro de casa na companhia de outro menor, de 17 anos. A avó do adolescente contou que chegou a ouvir o tiro. Estavam os dois dentro de casa, eu não sei se pularam a janela, porque eu não vi a luz entrar, porque eu estava de costas, varrendo o peito, varrendo o quintal. Aí eu não vi, eu só vi a explosão. Eu pensei, soltando bombinha dentro de casa, mas não foi bombinha. Dizem que o menino pegou a arma, eu não sei se foi na mão deles ou na dele, e disparou. Aí ele falou, matou o menino de Lúcia, o Chupeta morreu. E eu falei, é brincadeira, quando eu vi aquela trajeta, eu comecei a ter que passar mal, minha letra me segurar, me dando água doce. Para este morador, a criança pode ter sido assassinada. Ele foi preso, o irmão dele também está preso. Eu acho que foi querer mesmo, foi um incidente, não. A polícia chegou a dizer que a morte de Hedley seria suicídio, mas, segundo o delegado, que apura o caso, as hipóteses são outras. Trabalhamos agora com a hipótese do disparo acidental ou do disparo intencional por parte do outro adolescente que acompanhava a vítima no momento. O adolescente que estaria com a vítima na hora do disparo está foragido e o depoimento dele, de acordo com o delegado, é muito importante. Apesar de só estarem os dois no interior do cômodo no momento do acontecido, o depoimento dele será analisado em consonância, em conjunto, com o laudo pericial e com o laudo cadavérico, para verificar se há verdade ou não nesses argumentos. Nesse momento, nós não queremos trabalhar com achismos. Vamos buscar informações mais concretas, vamos aguardar o laudo pericial, o exame residográfico, se foi localizado o pólvora na mão da vítima ou não. Para aí sim, nós passamos uma posição para a sociedade mais concreta e baseado em um estudo mais científico, uma investigação mais aprofundada. O delegado também encomendou um laudo para saber se há vestígios de pólvora nas mãos do menino. O resultado do exame só deve ficar pronto em 10 dias. Bom, eu acho que a polêmica vai ser desvendada em 10 dias, quando o exame de residográfico ficar pronto. E também quando esse menor que estava presente no recinto for ouvido. Basta agora que a polícia localize esse menor e que o ouça. E também compare o depoimento desse menor, juntamente com o laudo residográfico e outras provas, para se chegar realmente à verdade dos fatos. Agora nós vamos àquela velha polêmica do simulador para se tirar a carteira de motorista. A lei que nunca se cumpre, que sempre se prorroga. Vamos observar? Mais uma prorrogação? Atenta às instruções do professor, a Mauricete guia o carro com cuidado. Depois de 19 aulas, ela já está quase pronta para tirar a carteira de habilitação. Estou com um bom instrutor, escolhi fazer aqui em Vitória. E estou indo bem. A gente vai ver mesmo no dia da prova. Pela lei, desde o início do ano, ela e os outros alunos deveriam fazer cinco aulas em um simulador. No entanto, apenas sete autoescolas aqui no Espírito Santo possuem o equipamento. Para resolver a situação, Detran deu até o dia 21 de março para que as autoescolas disponibilizem as aulas em simuladores. Enquanto isso não acontece, a Mauricete e os outros alunos poderão se formar sem a instrução eletrônica. Com a falta de simuladores e a demora na entrega, o Detran propôs um compartilhamento das máquinas entre as autoescolas. O que nós levamos para o Denatran foi uma proposta de compartilhar os equipamentos simuladores no intuito de fazer com que o Estado cumpra o que está posto na resolução. E nós não íamos conseguir fazer isso, precisamos de um prazo para poder adequar. E o que o Denatran nos possibilitou foi que nós continuemos utilizando o sistema Renache até o final de março para implementar o nosso projeto de compartilhamento que foi desenvolvido em parceria com os CFCs. O consultor jurídico do Sindicato das Autoescolas, o Espírito Santo, diz que a medida pode não funcionar, principalmente no interior do Estado. Uma empresa terá o simulador e outras duas poderão utilizar. Então, o aluno de uma autoescola que não tem o simulador vai ser direcionado para uma autoescola que tem o simulador para fazer essas aulas. No entanto, tem que ser da mesma jurisdição. Então, um aluno, por exemplo, do interior do Estado, vai ter muito problema com essa questão do possível compartilhamento. O advogado critica a adoção dos simuladores. Segundo ele, as empresas temem fazer o investimento em vão, já que há projetos de lei em Brasília e nos Estados que pedem a suspensão da obrigatoriedade dos equipamentos. Diversas entidades e autoescolas estão obtendo na Justiça liminares que suspendem a obrigatoriedade do simulador. Como podemos citar o Estado do Piauí e do Maranhão, que as autoescolas estão isentas da obrigatoriedade do simulador. Existem também casos em Minas Gerais e no Paraná da obtenção de liminares pelas autoescolas para suspender a exigibilidade do simulador. Até mesmo porque os mais renomados especialistas em trânsito do país são unânimes em afirmar que o simulador de direção não vai trazer qualquer melhoria na qualidade ou na segurança do trânsito. Passageiros dessa polêmica, os novos motoristas já sofrem no bolso o investimento das escolas nos simuladores. E o repasse é, se eu não me engano, o valor de R$ 300,00 em cima do valor que era pago antes. Caro, né? Caro, caro. Para quem está tirando carteira, para muitos que estão desempregados, é muito caro. Realmente é brincadeira. Quem não se lembra aqui daquela questão dos extintores de incêndio, do kit de salvamento, que as pessoas foram obrigadas a fazerem investimentos, os comerciantes fizeram investimentos e depois tiveram que amargar prejuízos. É preocupante. Eu acho que os donos de autoescola realmente devem buscar a justiça porque depois vão sofrer um prejuízo muito grande, vão ter que fechar as portas. Até mesmo o cidadão vai ter que ir para Vitória, compartilhar esse simulador. Eu acho que a melhor coisa seria realmente suspender, porque é um gasto totalmente desnecessário. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre a greve dos servidores terceirizados do município de Linhares. O HGL parece que está com serviços suspensos. Agora sim, a matéria que fala a respeito da polêmica do tique de refeição para os funcionários terceirizados que prestam serviço para o HGL. Insatisfeitos, o seu sindicato decretou greve. Os serviços de limpeza do Hospital Geral de Linhares estão paralisados temporariamente. O trabalho de higienização é de suma importância para o funcionamento da unidade hospitalar, levando em conta que vários pacientes internados ou que são atendidos no local dependem de um ambiente desinfetado para não correrem o risco de contaminação. Os servidores da empresa terceirizada que faz a limpeza do Hospital Geral de Linhares cruzaram os braços nesta manhã de segunda-feira. A principal reivindicação deles é o tique de alimentação que não caiu em suas contas. Segundo o sindicato, os servidores ficam até 12 horas sem se alimentar. O representante da categoria esteve na frente do hospital e diz que já foi feita uma representação contra o município e contra a empresa. Pelos trabalhadores não terem recebido ainda o tique de alimentação deles, que seria proveniente para eles se alimentarem para trabalhar. Desde que dia vocês não receberam esse tique? Seria no quinto dia útil, o dia 5 de fevereiro, que é do mês de fevereiro ainda eles não receberam. Você me informou também que existem trabalhadores que ficaram aí até 12 horas sem alimentação por conta da falta deste tique? Isso, porque eles têm uma escala 12 por 36, eles trabalham 12 horas e esse tique por 12 horas deveria se alimentar com ele. Você já notificou a empresa responsável e também o município por conta dessa falta do tique e a paralisação de vocês hoje? Na sexta-feira eu fiz a notificação ao hospital e fiz a notificação para a empresa com um prato de 72 horas para que eles pudessem dar uma solução para a gente. Eles não deram resposta ainda. O diretor disse ainda que é desumano ficar quase 12 horas no trabalho sem alimentação. Mas é desumano mesmo, um absurdo. Em contato com a empresa, ela não atendeu os nossos telefonemas e a prefeitura, apesar de ter sido solicitada, ainda não enviou nota a respeito dessa situação. E a mesma polêmica, aquela questão do mineiro, de ferro lá em Vitória, agora me parece que está havendo contaminação na areia da praia. Vamos à reportagem? O cenário é lindo, a água transparente, mas alguma coisa está errada nesta praia. E eu não estou falando do tempo nublado. Desde o carnaval, a areia da praia da Ilha do Boa, em Vitória, mudou de cor. Ficou preta e os banhistas, com medo, sumiram. Na curva da Jurema, que fica ao lado, também é possível ver que a areia está suja. Esse técnico em enfermagem, que frequenta as praias da região, se revolta com a sujeira. Minha namorada mesmo ontem mergulhou aqui. Ela não mergulha já em Cambori, há um tempo não entra, porque ela tem alergia ao minério. Ela mergulhou aqui, coisa que ela nunca teve, que foi coceira. Saiu coçando da água, eu tive que pegar água doce e jogar, dar um banho nela de água doce. Então isso aí é triste pra gente que está aqui sempre. Na cidade que respira o pó de carvão e de minério, a poluição parece não ter fim. Ainda não há confirmação, mas a principal suspeita dos ambientalistas é que toda essa sujeira tenha vindo do porto de Tubarão. Nós dizemos com 99% de certeza que é pó de minério e de carvão. Não falamos 100% porque, como nós cobramos dos órgãos ambientais, cobramos das empresas que façam afirmativas certificadas e acreditadas, então pra essa nossa assertividade ser 100%, teríamos que ter um teste, uma análise química de um órgão certificado. Provavelmente a UFSS poderia fazer isso, tem laboratórios técnicos pra isso, e seria muito importante. Mas acreditamos pelo histórico de derramamento de minério no PIR-2 e nos pias de carvão, no mar de Cambori, que aquilo de lá deve ser uma mistura de minério, ou pó fino de minério de ferro e carvão. O porto de Tubarão é o mesmo que há três semanas foi interditado pela Polícia Federal após uma inspeção, em que foi constatado que a Vale despejava minério de ferro em natura na praia de Cambori, em Vitória. A mineradora também já foi condenada a trocar a areia da praia de Cambori devido à poluição. E nesta semana, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, multou a Vale em 6 milhões de reais, após vistoria que constatou o derramamento de minério e de fertilizantes no meio ambiente. A gente fica também revoltado, porque a gente que pesca, que usufrui mais da natureza, do ambiente aqui, a gente vê quanto que está degradando a vida marinha, e está tendo queda, e o pessoal não está se atentando para isso. Eu acredito que o IEMA vai se manifestar, eu acredito que devem ter feito coletas desse material, e vão mandar aí para a perícia. É o mínimo que se espera, realmente é muito preocupante, o ambiente está sofrendo grandes, grandes, grandes perdas, grandes prejuízos, e isso é a população que sofre mesmo. Bom, o Ronda da Cidade fica por aqui, e até amanhã, se Deus quiser. Bom, o Ronda da Cidade fica por aqui, e até amanhã.